A minha atuação no CETEM, desde que foi iniciada essa linha de pesquisa, por volta do ano de 2000, com o trabalho do MMSD, foi procurar organizar informações. Informações através de bancos de dados e de levantamentos de fontes para o estudo das questões sociais. O trabalho, a participação do CETEM no projeto MMSD foi importante para despertar a necessidade de levantar essas informações. E das questões sociais e os impactos na atividade de mineração. Atividade de mineração nos municípios e nas comunidades locais. A principal carência para os estudos de questão social são os dados, as informações organizadas.